Olá gente linda do meu canal, olá cozinhomios e cozinhomios, sejam bem vindos a mais um vídeo, desta vez mais um vlog, parece que eu ganhei o gosto pelos vlogs, hoje vou vos levar a uma pizzaria, uma pizzaria que eu já mandei vir muitas pizzas de lá, a gente liga e eles me trazem a casa, e é engraçado que ao telefone responde-me sempre alguém que fala português, e este, bem, eu decidi falar com as pessoas e ir lá ver o que é que se passa, pizzaria Luigis, que em alemão seria aquele apóstolo e aquele S a seguir o Luigis, é, seria que, é, a pizzaria do Luigi, mas e será que ele é Luigi, vamos lá ver, de uma coisa eu tenho certeza absoluta, que as pizzas são uma maravilha, porque elas quando chegam aqui, chegam uma maravilha mesmo, é aquela pizza que, há pizzas e pizzas, você sabe, aquela dá mesmo gosto, gosto a comê-la, vamos lá ver como é que fazem a pizza, vamos lá ver, antes disso, não se esqueça, se ainda não é inscrito, se ainda não faz parte desta família linda de cozinhómias e cozinhómias, está a tempo de ser lindo, basta clicar em inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar like, 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 bora lá ver a pizzaria, vamos lá fazer uma pizza para nós, venha comigo, bora lá, produção, roda a vinheta e vamos ao vídeo quando chega a este ponto, vira-se à esquerda e logo a seguir na próxima rua que dê para virar à direita, vira-se logo e assim chegamos aqui a Luigi's Pizza como você pode ver ali, tem ali a plaquinha, Luigi's Pizza aqui são os parques de estacionamento e aqui é a entrada da Luigi's Pizza, onde nós vamos ver a fazer a nossa pizza, até já! E agora estamos aqui à porta da pizzaria, que é o índice, como eu estava a dizer, e vamos entrar, olhe só, e vocês dizem o que é que tem uma pizzaria a ver com Portugal e com Filipe? Nada, não tem nada a ver? Bom, eu vou aqui falar com o Sr. João, que ele tem algo a nos dizer sobre esta pizzaria Olá, boa tarde Sr. João, boa tarde Você que é o proprietário aqui disto É Uma pizzaria, a gente nem imagina que um português possa pegar uma pizzaria, como é que lhe veio a ideia? O interesse e a infância neste trabalho Há que se trabalhar porque é uma cai do céu, não é? Exatamente, foi um projeto que eu gosto, não é? E isto, vocês têm só este negócio, ou só faz estas pizzas? E comida, tem no restaurante também, não é? Ah, também tem mais um restaurante? Tem no restaurante mesmo, vai sentar e comida Ok, ok Esta parte aqui é mais teclarei Isto aqui é bonito, não é? É pequenininho, mas está bem arranjadinho Olha ali, olha bem O que pensa que os portugueses aqui, olha aqui Olha que bom gosto Olha ali, turizão Mesas que neste momento estão vazias Porque a gente sabe, é por causa da pandemia Ó Sr. João, e esta pandemia? Isto veio estragar um bocado os negócios Ou com o takeaway você safa-se? Nota-se uma bela diferença, ou não? É, o takeaway foi como se acabou, não é? Neste tempo, normalmente no restaurante é preenchado, não é? É, fala Estão os pedidos a pagar, não é? Isto é que é pior, não é? É que quem tem um negócio assim, não é que é só ganhos Também tem muita despensa Pois E isso as pessoas não compram, não é? Exatamente Estar fechado, quanto tempo é que você teve? Já estou há meio ano fechado Há meio ano fechado já não? Exatamente Mas e agora você tem terraça? Dá para abrir qualquer coisa? Dá, mas não tenho boa cobertura Por isso vou abrir a 1 de junho Abro definitivamente para dentro e para fora 1 de junho Não se esqueça E o restaurante é onde já agora? Em Klingnau Em Klingnau E é o restaurante? Vartec O restaurante Vartec Não se esqueça Tudo ao restaurante Vartec Mas a gente estamos aqui num outro restaurantezinho Exatamente Este é o Luigi's O Luigi's Pizza Vocês fazem take away mas também levam as pizzas a casa das pessoas, não? 2 ciliadas E não só pizzas Pizzas, comidas, carnes, parietas Ah, ok A ver Só pizzas E tudo por portugueses Exatamente O Sr. João Já tem que ir a correr ali para a cozinha Porque isto já começa a... A apertar Trabalha a apertar E a gente vamos ver ali o irmão do Sr. João, não é? É Como é que ele se chama? Hã? Sr. António Eu sou o António E ele é que é o pizzoial daqui Ele é que é o pizzoial daqui E os outros empregados Portugueses são portugueses Aqui dá para segurar a panela Hã? Hã? Sim Ok Portanto isto é... É quase que uma pequena empresa Só de portugueses Só o nome é que não é português Mas isto é português Ok É um mudo Pronto, ok Então agora vamos virar aqui para o Sr. João Já me lembro o nome outra vez? António Jorge António Jorge Que é o homem que vai fazer a nossa pizza E vai fazê-la o mais portuguesa possível Ele falou-me ali numa carrinha de frango E acho que foi... Mas ela é isso? É isso, Sr. António? É isso Então pronto Mas esta ainda não é... Não, esta ainda não é para si Então pronto Está bem E vamos ficar aqui à espera E já temos o Sr. António aqui a preparar a nossa pizza Isso É lógico, não é preciso estar a dizer É a massa, não é? E é aí que está o segredo Você não vai dizer como é que faz a massa, não é? Não, não, não E isso de todos os pitaiolos Tem um segredo e é lógico, não se deve dizer Já está a preparar uma segunda massa Olha só o prato que é que o homem tem Sr. António, há quantos anos você já faz isto? Trinta anos Há trinta anos que faz pizza É verdade E isso... Você já quase queres mais banho fechados, não é? É... Só tenho que abrir uns papais de sabor aqui, de vez em quando E eu devo dizer que já provei esta pizza várias vezes Oh Miguel, vamos e o tomate para aqui E... Uma das coisas que mais gosto é mesmo da massa Porque fica aquele crocantezinho Muito fininho por cima e depois é como se fosse miolo de pão mesmo Olha agora o homem está a ver O molho de tomate, Sr. António A mozzarela Até em Portugal dizem queijo mozzarela É verdade que é queijo? Não, isto é mesmo mozzarela Pois, mas digo, é verdade que é queijo? Sim, não sei Mas se disser só mozzarela está a falar da mesma coisa Mas isto é queijo de leipo mesmo, é bem feito de leipo Você quer que eu faça de frango como a gente tem na carta? Faça o mais português possível Exatamente De maneira que você sabe Qual é? É de lá ou é de cá? Esta é a de frango Estava assim uma esponha Ó Miguel dá para aí uma colher? Estas duas 10 grandes 10 grandes 11 grandes 12 grandes 12 grandes Isto é que vんで a passear à portuguesa também com a mascarazinha Estão a respeitarem as normas Aqui estão os formos, olha que estão, os gatos, agora a carne de mitela, um bocadinho de alho aqui na de frango, um bocadinho de alho, ali na pizza de frango, e está pronta a enformar, agora mete ali a panzinha por baixo, e olha, para outra, E a temperatura do forno de quatro mais ou menos, pelo António? 330 graus, cerca, e uma pizza de frango? 2 minutos, 2 minutos e meio, no máximo, ok, então é, já estou quase a jantar, é mais um pouquinho, é 2 minutos, já pode, ah, então, agora, Qual é que você quer levar, a de frango ou a de... A outra, a outra, olha, mas sabe, você que pode virar o Miguel a tirar café, aquilo é um grande... Sim, 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 ó, Olha o Miguel a tirar café, já de costas, mas vê-se, coisa de coelho... É de costas, a saqueira de mitela, é? Olha, a parte mais do... Sim. É de parmesano também por cima? Pode ser, sim, gosto. É de parmesanozinha aí, é de frango. E isso quer dizer que hoje, na panzeada, vamos entrar esta pizza que vocês vão ver agora, a saída do forno... Olha, e o Miguel é de frango, é de frango, é? Ah, é? Você sabe que eu sou do Sul, mas você é do Norte. Sim, para onde tem, não é? Você sabe que lá no Norte se diz, que bonito, bonito... Não, eu não digo porque é melhor a vivermos, não é? Exatamente, o Miguel é de frango. E aquela de frango, e aquela de árbitro, e aquela de tomo, e aquela de chuva, e com pimenta, e cebola, e alho. E aquela leva agora algumas lástas, parmesão, olha só, então vai ser um jantar. Muito obrigado a estes senhores aqui, ao Sr. António, ao Sr. João, e a todo o staff que está aqui, e que não teve problemas nenhum em ser filmado. Excepto o Miguel, que vai ser de costas. Ele é muito avioso com o Miguel, que ele é o... Ele é o trabalhador randeiro aqui da equipe. Ah, sim senhor. Bom, pronto. Muito obrigado, vamos lá jantar a pizzazinha. E parabéns, portugueses que fazem sucesso aqui na Suíça. E boa continuação, hein? Mais um beijo, obrigado. Tchauzinho. Gente linda, este foi o vlog de hoje. O vlog número 4 do canal Cozinhomio. Estou-lhe a ganhar gosto aos vlogs. Hoje fomos a uma pizzaria, uma pizzaria que do nome não se adiria tanto, mas... muito, mas muito portuguesa mesmo. A pizza. Não a posso mostrar agora aqui na parte final do vídeo, porque eu fiz magia com ela. Fiz-lhe a desaparecer, né? E estava ótima, mas uma maravilha mesmo de pizza. E pronto. Quem ainda não é inscrito, quem ainda não é lindo, quem não faz parte desta família linda de Cozinhomias e Cozinhomias, já sabe o que tem a fazer. Basta inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar like, 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 like. Não se esqueça. Pizza é na Pizzeria Luigi's, hein? Eu vou deixar o contacto e a morada na descrição do vídeo. Fique bem, fique com Deus. Tchau. Tchau.